Calcula a área e o perímetro do polígono. Vamos então começar pela área. A área deste polígono tem duas partes. Primeiro temos esta parte que é mais ou menos retangular, ou é mesmo retangular. Esta parte aqui. Esta área é muito fácil de calcular, é base vezes altura. Portanto, esta área é 8 vezes 4. 8 vezes 4, a área da parte retangular. E depois temos esta parte triangular aqui em cima. Temos esta área aqui. E para calcularmos a área de um triângulo, multiplicamos a base pela altura e depois multiplicamos por 1 meio. Faz todo o sentido, porque se multiplicássemos apenas a base pela altura, obteríamos esta área toda, a área de todo este retângulo. E como podem ver, o triângulo é exatamente metade disso. Se pegássemos nesta parte do triângulo e a rodássemos, preencheríamos este espaço. E se pegássemos nesta parte do triângulo e a rodássemos, preencheríamos aquele espaço. Portanto, a área do triângulo é metade do produto da base pela altura do triângulo. Então, mais 1 meio vezes a base do triângulo, que é 8 centímetros, vezes a altura do triângulo, que é 4 centímetros. Agora vamos calcular, isto dá 32 mais... Desculpem, não é 8 vezes 4. Não vos quero confundir. A altura do triângulo é 3. 8 vezes 3. Aqui está. É esta a altura do triângulo. Mais uma vez, vamos voltar atrás e calcular. Isto é 32 mais 1 meio vezes 8 é 4. 4 vezes 3 é 12. Portanto, a área da nossa figura é 44. Agora vamos calcular o perímetro. Para calcular o perímetro, basta adicionar os comprimentos dos lados. Que comprimento teria de ter uma cerca se quiséssemos envolver toda a figura percorrendo todos os lados. Então, o perímetro... O perímetro... Vou escrever apenas P para designar o perímetro. É igual a 8 mais 4 mais 5 mais este 5 aqui mais este 4 aqui. Então, temos 8 mais 4, que é 12. 12 mais 10. É melhor adicionar um de cada vez. 12 mais 5 é 17. 17 mais 5 é 22. 22 mais 4 é 26. Então, o perímetro mede 26 cm. Deixem-me colocar as unidades como deve ser. Aqui multiplicamos 8 cm por 4 cm. Portanto, dá cm². 8 cm por 3 cm. Dá novamente cm². Portanto, isto é em cm². A área é 44 cm². E o perímetro é 26 cm. E faz todo o sentido, porque esta é uma medida bidimensional. Mede algo num espaço bidimensional. Por isso, temos uma unidade bidimensional. Esta é uma medida unidimensional. Perguntam-nos apenas que comprimento teria uma corda de ter para dar a volta a tudo isto. Por isso é que temos aqui uma unidade unidimensional. Perguntam-nos. 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 Perguntam-nos.